e tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui no nosso canal e o registro de hoje foi na minha viagem para a cidade de mandaguari no Paraná onde o arado da terra lá se faz com mula e depois do trabalho ela vem e toma esse banho de lama aí E aí E aí E aí em São Paulo nós trabalho a cotobata aqui ó arano com a mula Quero aproveitar o deixa de hoje também para mandar um abraço para o Edmilson Albano ele é da cidade de São Bento do Sapucaí no interior de São Paulo Abraço Edmilson tamo junto E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.